A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não quero voltar, mas chegou a última permanência Os que me assinam e os que me interessam para comprar acabou de chegar No nosso curso sobre o telo, os tenebrosos caminhos da tentação Nós tivemos uma primeira introdução geral Depois, uma aula sobre a vida de Shakespeare e a situação Histórica, como ele viveu, o contexto histórico, dramático Eu dizia que a vida do Shakespeare foi um drama mais extraordinário do que qualquer uma das suas obras Na aula passada, nós fizemos uma visão de conjunto da peça Eu sentia uma avó contando história E hoje nós fazemos uma pausa na história Para considerar a doutrina sobre a tentação O que é a tentação? Depois nós vamos voltar e ter duas aulas Em que nós vamos repassar A história que os senhores já ouviram e já sabem Mas nós vamos ir atrás dos passos Da caída do nobre Otelo Da caída do nobre Otelo Que cai diante de uma tentação Tremenda, difícil, árdua Ele mesmo se desculpa no final Ele diz Mas não foi uma tentação comum Não foi uma tentação comum A que me fez cair Nós vamos olhar de fato E uma última aula de conclusão A primeira aproximação da ideia A palavra tentação vem do verbo tentar Que tem a sua primeira origem O seu etimológico A noção primeira dessa ideia Vem da noção de tato Que é provar, tentar a consistência de algo pelo tato Deixa eu ver o que é isso Essa é a primeira origem da palavra O significado mais geral Deu origem a essa noção Eu estou falando Nós estamos Não chegamos ainda a ideia de tentação Nós estamos dando volta Com a palavra A origem da palavra Tentar Significa E a gente ainda usa isso Provar, experimentar A gente pode dizer em bom português Eu vou tentar a sorte Com o cavalo tal na corrida Eu vou Tentar então Tem essa primeira conotação Não pejorativa De descobrir o que a coisa é É a partir dessa noção Que nós vamos chegar No uso da palavra tentação Especificamente Que é uma Uma solicitação para o mal Uma circunstância Algo, alguém Me Me Incita A cometer um ato mal A conexão com a ideia anterior é que Há algo já em mim Anterior Que aquela ocasião Tem um ditado A ocasião faz o ladrão Pois é Tem algo de certo Tem algo de certo O ditado Mas tem algo de profundamente errado Duas pessoas diante da mesma circunstância Uma cai e outra não cai Por quê? Assim A tentação revela Uma fraqueza interior Já anterior ao fato Isso Antes De dar um passo a mais Isso nos faria entrar Nos fundamentos da tentação Mas Antes disso Onde que a gente Pode ir atrás De descobrir essa doutrina? São Tomás Não tem Na suma uma Algo específico sobre a tentação Mas ele fala Sobre ela E De certo modo Todos os elementos Dessa doutrina Aparecem Quando fala da tentação De Nosso Senhor no deserto E quando fala Da tentação De Adão e Eva Mas em ambos casos Nós não encontramos um espelho muito exato Da nossa circunstância Porque Adão e Eva são tentados Quando eles estavam No estado original Antes de terem a ferida Do pecado original Antes da Da caída Eles estavam no estado de inocência É nesse estado que eles são tentados Nós somos tentados Já feridos E Nosso Senhor é tentado No deserto Pelo demônio Sem que a tentação Chegue A mover a Nosso Senhor a nada Não há em Nosso Senhor Absolutamente nada A tentação de Nosso Senhor É algo puramente exterior Nosso Senhor não é Nós vamos ver Logo em seguida Não é solicitado Pela tentação Mas Nessas duas partes Juntando e sintetizando É possível encontrar Uma doutrina Muito profunda Sobre o que é a tentação Depois dos Doutores Místicos Santa Teresa de Ávila Nos seus conselhos Nos seus livros As Moradas Caminho de Perfeição Quase todos os livros Ela aborda O assunto da tentação São João da Cruz Santo Inácio de Loyola Nos exercícios Tem Considerações muito finas Sobre a natureza da tentação Santa Catarina de Sena Um livro Muito interessante No qual eu me apoiei Que resume um pouco A doutrina Desses Doutores Místicos É esse livro Quero Ver a Deus De O Padre Eugênio Do Menino Jesus Síntese da Espiritualidade Das Moradas de Santa Teresa É um livro Extraordinário Muito, muito bom E em literatura De certo modo Toda boa literatura Fala disso De certo modo A Divina Comédia Puxa vida Crime e Castigo Todas as obras de Shakespeare Todas as obras de Shakespeare Mostram um aspecto ou outro Aqui nós estamos vendo Esse assunto é o centro Da Da Tragédia Como também é o centro Da tragédia De Macbeth Mas em todas as tragédias de Shakespeare Não Em todas as obras Mesmo nas comédias Aparece Essa Doutrina Sobre a tentação Dostoiévski É um pouco mais Denso Mas aparece constantemente A principal análise Sobre a tentação É Crime e Castigo Pois outra obra muito interessante De literatura Sobre a A natureza da tentação É Cartas do Diabo ao seu sobrinho Do Lewis Que é um Um demônio que está Se graduando na universidade E o tio dele Que é um Burocrata Do Ministério Do Inferno Que escreve cartas Para esse demônio Recém formado E Sem experiência Dando Conselhos De como fazer cair A pessoa A quem Um rapaz Na Inglaterra Na época da Primeira Guerra Mundial Esse demônio Recém formado Recebe Essa incumbência De fazer cair Então as cartas São Desse Demônio Velho Que já conhece Bem as coisas Como fazer cair o homem Por esse Demônio Sem experiência Muito fino Porque Todos os mecanismos Que nós temos Para Nos enganar Aparecem Bem explícitos É um Espelho No qual a gente vê Toda a nossa Os caminhos Tortuosos Com os quais Às vezes a gente Não precisa nem Do demônio Nós mesmos Nos enganamos É um livro Muito interessante Tem uma outra escorregadinha De doutrina Uma pouca Bobagem Que é É um livro Muito interessante Quais Quais são então Os fundamentos Da tentação Por que que nós Somos Suscetíveis De ser tentados A nossa Natureza É especialmente Frágil A tentação Os senhores vão me dizer Padre O senhor acaba de dizer Que Essa fragilidade Não vem Da nossa natureza Mas da própria caída É verdade Como pode ser Que Adão Tenha caído Nos senhores explica Que o primeiro fundamento Da tentação O primeiro absoluto É a ignorância Está Na inteligência O fato de a inteligência Não saber algo Que se exige Para Um ato Que nos é pedido Naquela circunstância Como foi o caso De Adão Deus não explica O que ele pede Adão tem uma certa ignorância Do que está acontecendo E dá um passo imprudente Foi O caminho Que Adão fez Para se colocar Suscetível A tentação O pecado de Adão Foi um pecado de orgulho E Um pecado de desobediência Mas logo em seguida Nós todos Os filhos De Adão e Eva Temos como consequência Dessa primeira caída As feridas Na nossa alma Além da nossa ignorância O principal fundamento É São Essas Feridas na nossa alma Cada potência Depois do pecado original Ficou ferida Lutero vai dizer Que as potências Da nossa alma Foram destruídas Perderam Completamente a sua natureza De tal modo Que o homem não tem mais A possibilidade Do ato virtuoso É falso Mas Que é real A nossa ferida É isso sim Não sei se vocês já viram Uma aranha Ela põe a sua teia E quando E ela fica Depende da aranha Umas bem no centro Outras no canto Dependendo do Do tipo Da espécie Só que ela estende As As patas dela De tal modo Que ela tem A percepção Do tato Aqui a gente Volta a origem da palavra Tentar De todas as suas teias Qualquer coisa Qualquer coisa Que cai Em qualquer ponto Ela sente Uma pequena vibração E se vocês forem olhar Observem É uma coisa muito interessante Ela dá um Saculejão E aí ela percebe Onde vibra mais Ela vai Sabe exatamente Onde está Não porque vê Mas porque sente O peso Daquele movimento O demônio De certo modo Na tentação Nos move E descobre Onde que a gente Tem as feridas Mais profundas Onde que a gente Tem As nossas Inclinações Mas uma terceira O terceiro fundamento Da tentação Está Na desordem Das potências Da nossa alma Depois do pecado original Não só Cada Potência Está ferida Em si mesma Mas a ordem Normal Que há na nossa Natureza Que devia haver A nossa natureza Pelo fato de que A nossa razão Não se submete A Deus As nossas potências Que deviam se submeter A razão Se revelam É consequência É como O rei Que se revela Contra Deus E tem os seus súditos Que se revelam Contra ele É a revolução francesa E isso é o que se dá Na nossa alma Não há mais Obediência interna Dentro Da nossa alma As potências se rebelam Umas contra as outras Mas especialmente As paixões As paixões são Justamente pela sua natureza Deviam ser Como Cavalos Fortes E Robustos Que estariam Submetidos A razão E no momento em que A razão Quisesse Poria Para funcionar Uma delas Para ajudar A razão Nesta ou naquela Ação Nesse ou Naquele Movimento A ira É necessário Talvez eu vi Um marido E uma mulher A mulher dizendo pro marido Mas tu não vai ficar bravo Mas tu não vai Tu vai deixar isso acontecer E aí não vai E o marido Ai meu Deus Mas eu tenho que ficar bravo E aí o marido Realmente foi ficando bravo E daqui a pouco Ele explode E aí Se lança Ele não estava irritado E terminou Explodindo Realmente Não Eu consegui ver Assim Era possível ver Nos olhos dele O movimento passional Que aqui por acaso Foi posterior Posterior Talvez a ira fosse até Com a mulher Que ele desviou Depois pro Por outro sujeito Eu não sei Mas o normal Depois do pecado original É que as paixões Se adiantem a razão Antecedam a razão Elas foram feitas Para obedecer a razão E a gente diz É por aqui E a paixão Nos puxa A ira O medo A tristeza O amor O ódio São todos os movimentos A esperança O desespero São todas paixões Que nos Deviam auxiliar Nas nossas grandes ações Nosso Senhor Por exemplo Tinha suas paixões Perfeitamente submetidas E diante de Lázaro Morto Nosso Senhor Decide Entristecer-se E Nosso Senhor Move Livremente A paixão da tristeza E chora Com verdadeira tristeza Diante Da morte de Lázaro Para nós Que temos as paixões Rebeldes E muito rebeldes Nós nem Não conseguimos nem imaginar Uma coisa dessa Parece até Uma coisa Falsa Parece teatro Não, pois é Não é Será então Especialmente No reino das paixões Onde A tentação Vai ter A sua principal Ação Esses são os fundamentos As As nossas fraquezas As nossas Debilidades Que fazem com que nós sejamos Passíveis De ser solicitados De ser tentados De ser provados Vamos tentar Olhar Algumas moções Antes de De entrar Na ação do tentador Fazer uma Uma distinção de palavras A gente fala A gente fala Da tentação Ora A tentação consiste A noção A palavra Tentação Se refere A proposição De um bem desordenado Nosso Senhor foi tentado Porque o demônio Propôs pra ele Mas Será a solicitação Um movimento De uma potência Da nossa alma Em ordem A um bem desordenado Uma coisa é ser tentado Que me proponham algo Outra coisa É que eu tenha Esse movimento Interior Que me move Aquele bem desordenado Nosso Senhor Na sua tentação Só teve isto Não teve solicitação Nosso Senhor Não foi solicitado Por isso O famoso filme Scorsese É uma blasfêmia É uma blasfêmia grave Coloca Nosso Senhor Sentindo uma violência De solicitação Da tentação Ele é tentado A levar uma vida comum E não ser O Filho de Deus É uma blasfêmia Nós podemos Também falar No mesmo Mesma ordem De ideias Da turbação A solicitação A solicitação É um movimento De uma das nossas potências Em ordem a um bem Desordenado Contrário a razão Contrário ao que é reto O que é justo A vontade se inclina Ela não consente ainda A tentação é anterior Ao consentimento Mas Há já Um querer querer Um desejo De querer Uma inclinação A vontade se dispõe A aquele bem O demônio Se apresenta para Eva E diz Não No dia em que comerdes Desse fruto Sereis como Deus Diz a escritura E Eva Olhou o fruto E o desejou A Aqui está a solicitação Interior A turbação Está no Escurecimento da razão Por causa da solicitação Uma das nossas potências A inteligência se rebela Contra a razão E Sobe o fumo A fumaça Dessa Dessa solicitação E a inteligência Começa a não discernir bem O que está acontecendo É importante fazer uma distinção Aqui entre turbação E o que nós podemos chamar também Confusão Outra Outro elemento muito comum De toda tentação Mas a confusão É em geral Uma Desordem Nas circunstâncias Exteriores Ou Apresentado pelo mundo Ou pelo demônio Para que a inteligência Perca um pouco O seu apoio Jó Quando nós vemos A tentação de Jó Ele recebe a notícia De que Vieram os sabinos E roubaram Todo o rebanho De ovelha deles No mesmo instante Em que terminou De receber a notícia Recebe outra notícia De que Caiu fogo do céu E Queimou todos os camelos dele Terminando essa notícia Puxa vida Aqui Umazinha já Para a gente A gente já Entra em estado de confusão Jó teve uma atrás outra E a última Estavam todos os seus filhos Reunidos E veio o vento E a casa caiu E morreram todos E Jó Apesar de toda essa Confusão Exterior Não teve Turbação interior A sua inteligência Interior A inteligência Assim como a tentação É a apresentação exterior De uma De uma De um bem desordenado E a solicitação É a inclinação Assim a confusão É a desordem exterior Que induz A turbação da inteligência Jó responde Deus me deu Deus me tirou Bendito seja Deus A sua inteligência A sua inteligência Se nós recebemos Os bens de Deus Por que não receberemos Também os mares? A sua inteligência Podia ainda raciocinar E nessa mesma Ordem Aqui É Vamos dizer aqui Calma Nós vemos que tentação É o título geral De todos esses elementos Ou então Estritamente O oferecimento Todos esses outros elementos Estão incluídos nessa noção Falando de modo geral Então E uma última Uma última Uma última ideia É O que nós chamamos A sedução O que que é a sedução? É uma justificativa Seja De alguém Conosco Ou Interno Em que a nossa Razão Vai Olhar o mal Como se fosse Um bem A nossa Razão Não só vai Ficar turbada Mas ela vai Dar um passo a mais E olhar Então a sedução É a ação De conduzir a inteligência A olhar Num mal Um bem Um bem Que a pode solicitar Em geral A sedução Vem Anterior Vem como Em geral Vem desarmar a inteligência Diante da tentação A tentação Vem solicitar Nós dizemos Não Porque isso Porque tal coisa A sedução vem Abaixar as armas Da inteligência A inteligência Não consegue Perceber A desordem Daquele mal Por causa dos caminhos Tortuosos Desse raciocínio E termina dizendo É Tá bem Tudo isso É Faz parte da tentação Outra coisa É o Consentimento Que é um ato Final da vontade Que aceita Livremente O que a tentação Propõe Como algo Desordenado Aqui O elemento central Da Está Em que É realmente um bem Que nos é apresentado E no entanto Ele é desordenado Há uma certa contradição interna É É um bem E por isso Nos atrai Mas é um bem Fora da ordem Que a razão Pode encontrar Então Em geral Não é isso Sempre Todo pecado É um atentado Contra Deus Mas é um atentado Também contra a razão Santa Catarina de Sena Tem Muitas palavras Muitos textos Em que ela explica Essa Como Ao cometer um pecado Ao deixar-se levar Pela tentação A alma Está Renunciando A sua inteligência O Dante Diz isso também Quando descreve A porta do inferno E ele diz Que perderam Tal, tal E no final Ele diz Esse é o povo Que perdeu a razão Ah Puxa vida Agora Essa é a Essa é a São Podemos dizer Os elementos Da tentação Mas a tentação É um substantivo Relativo a um verbo Alguém nos tenta Há um tentador Há um tentador Que nos move A tentação A tentação Não é algo que se dá Espontaneamente Ela é O resultado De uma ação Aqui em geral Nós aplicamos Essa palavra O tentador Quando nós dizemos Assim O tentador Por antonomática É o demônio Mas nós temos Três inimigos Nós aprendemos Nosso catecismo Que são Três os inimigos Da alma Qualquer criança De catecismo Aprende O demônio A carne E o mundo O mundo Não significa Que A criação Das coisas Deus criou Todas as coisas Boas O mundo Como criatura De Deus Não é Inimigo nosso Nem é tentador De modo algum Se chama Mundo Como inimigo nosso Capaz de tentarmos A força A força das instituições Políticas Que nos arrastam E nos solicitam Nós somos animais Políticos E a força Que as instituições Têm sobre nós São algo Muito forte Os costumes Algo Impensável Há 50 anos Há 50 anos Atrás Hoje Ninguém Nem Parece É uma coisa Tão evidente Tão normal Passou a ser a norma Pois é Os costumes Têm Tal força Para o homem Que A razão É preciso Uma força Muito grande Da razão Para ela poder ver Além Da força Das instituições Políticas O homem É um animal Político É o caminho Natural Do homem De descobrir O que é reto E o que não é reto Ao ver O que fazem todos Esse é o caminho Normal Quando o que fazem todos É contrário A razão Há Ai de nós É isso que nós Chamamos O mundo Que nosso senhor Diz Eu não rezo Pelo mundo É uma palavra Tremenda Que nosso senhor Diz Na Na última ceia Eu não rezo Pelo mundo O segundo Dos nossos inimigos Que São inimigos Justamente Porque Nos podem tentar O que faz Esses três inimigos Serem tais É O poder Que eles têm Sobre nós É A carne Para A carne Exatamente O que nós Víamos falando As feridas Da alma Em geral Se associa a palavra Carne Com os pecados Contra a pureza Não A palavra Carne Na Sagrada Escritura Se refere A todo O movimento Desordenado A todo O movimento Que procede Das nossas Feridas O orgulho Por exemplo É O movimento Da carne E não Do espírito A carne Tem leis Contrárias Ao espírito De São Paulo Certamente As tentações Contra a pureza São algo Muito forte Muito evidente Mas não são As mais graves O pecado De orgulho O pecado De heresia O pecado De blasfêmia São pecados Notícias Mais graves Que o pecado Da carne Do O pecado Contra a pureza Todos eles Estão No título Na carne Mas finalmente Será o demônio O que Tem Esta Esse título Porque Dos três inimigos É o único Que é Intencional Contra nós É O demônio Move o mundo Empurra A que As instituições Humanas Se afastem Da lei De Deus Para que O mundo Seja ocasião Da rebelião Da nossa carne A carne O mundo São instrumentalizados Pelo demônio Então Nós podemos dizer Que O demônio É o tentador Por antonomásia Foi o primeiro Tentador Dos nossos pais No jardim do paraíso E tentou A nosso senhor Olhamos Olhamos então Continuar Continuar Uma coisa curiosa Nós falamos Em geral O demônio Ah O demônio Tentou Tal Mas Como se houvesse Um único demônio Por que Que a gente Fala Em singular Em primeiro lugar Porque Há uma Unidade Entre os demônios Como há Uma unidade Num reino Tirânico Todos os demônios Que se deixaram Todos os anjos Que se deixaram Seduzir Pela solicitação De Lúcifer Terminaram Caíram Sob uma Escravidão Gravíssima De tal modo Que eles Não Têm como E há Uma Quanto mais Baixo Este anjo Está Submetido Sob a tirania Dos anjos Que eles são Superiores De tal modo Que há Um reino De horror E de E de dominação De ódio Entre os demônios Mas todos eles Se movem Como um só corpo Tem uma Como chamava Aquele Padre Que Escreveu um livro Ele teve Nas prisões Munistas Na Rússia Muitos anos Ele escreveu Depois um livro Esqueci Mas ele conta Uma coisa Muito interessante Que Ele estava Numa Ele passou Muitos anos Numa cela Solitária Estreitíssima Aquela coisa Escura E ele recebia Uma vez Por dia Um prato De sofá Mala Que passava Debaixo Da porta E ele Podia sentir O ódio Do carcereiro Quando Ele passava A comida Ele relata Isso assim Era muito Palpável O ódio E ele Diz Que Numa das Vezes Que ele Recebeu A comida Ele percebeu Que daquela Vez Tinha vindo Sem ódio E ele Ele diz Naquele Instante Eu entendi Estar E morreu E era Verdade Ele conseguiu Perceber Pelo Carcereiro Que jogava A A A sopa Que ele não tinha Mais o látigo Dos seus Superiores E superiores E superiores E que tinha Estar Um domínio Se o domínio De Estar Era algo terrível Imagine o que será O domínio Do demônio De Lúcifer É possível Então falar O Demônio Em singular Mas depois Há também Uma unidade Negativa Entre os demônios De ódio E de rebelião Que os une Enquanto odeiam A Deus A gente podia Se perguntar Antes de dar um passo mais Por que o demônio O demônio O demônio O demônio O demônio O demônio Por que? De fato É o que a gente Se pergunta Na peça De Shakespeare De onde Tanto ódio O demônio O demônio O demônio É uma figura É uma figura Muito clara Do demônio O Othello Vai perguntar Para ele No fim Da peça Por que essa tentação? E a resposta Do Iago É mandar ele Ficar quieto Não lhe respondo A primeira Grande razão Do demônio De nos tentar É um ódio A Deus O demônio O demônio diz Deus é injusto E não reconhece A minha excelência Exatamente o que Iago faz Diz Jotelo I hate the world Porque Eu deveria ser reconhecido E ele não lhe reconhece I hate the world Ah sim Esse aqui Shakespeare foi A causa essencial Da tentação Do demônio Que é o ódio Que ele tem a Deus E Uma acusação Que o demônio faz De que Deus É injusto De que Deus Não reconhece A sua excelência O passo seguinte De ódio Do demônio Contra Deus Deus preferiu O homem Também aqui Iago Odeia Othello Porque Que o Othello Colocou O Cássio No lugar dele A Florentine O demônio Ao ver-se Assim achou ele Preferido O homem Preferido No lugar dele Encontrou Aqui O grande razão Do ódio Deus é injusto Porque ama O imperfeito Mais do que O perfeito Pois é A gente podia Depois Ir atrás De encontrar O fundamento Da ignorância Do demônio Que não Sabia Das intenções De Deus Na criação Do homem Essa Ignorância Que faz Com que O demônio Os anjos Possam cair O demônio Quer destruir A obra de Deus Mas principalmente Quando ele consegue Fazer com que Um homem Caia Peque E parece Que ele está Humilhando A Deus Veja aqui Quem você Preferiu A mim Veja até onde Ele pode Lhe trair Veja Há uma solicitação Minha Veja até onde Ele pode chegar Olha Olha Essa é a A lógica Do demônio É um Desejo De humilhar A Deus Com a caída Do homem Isso É o que você Preferiu A mim Ecteo Mas ele tem Também Um ódio Aos homens A nós Em latim Há duas palavras Para inimigo Hostes E inimigos Hostes É aquele Que Me é Adversário Mas Eu estou Num campo De batalha E tenho soldados Outro exército A gente está lutando Mas eu não tenho Nada pessoal Contra eles Eles estão Me invadindo Eu tenho que me defender Isso eu não lamento muito Sei lá o que que é É um Hostes Engraçado Dom Rubem Calderón Dizia que Quando ele era Rapaz Ele lutou Contra o Brasil Numa Numa escarabuça Voltava para as suas Trincheiras Eram hostes Não Inimite Agora O inimigo É Um adversário Pessoal Agora O demônio É nosso Inimigo Ele nos Ele nos Vê E nos Persegue E nos Odeia Com um Ódio Pessoal Primeiro Porque Nós fomos A ocasião Da sua Caída Em segundo Porque Nós podemos Alcançar A felicidade Que ele Perdeu E depois Porque Nós vamos Ocupar Os seus Lugares No céu Há Sim Há um Um Ódio Pessoal Um inimigo Que jurou O outro De morte Há Sim Esse é O ódio Com que O demônio Nos quer tentar Qual é então A ação do demônio Ao tentarmos É muito interessante Porque Na Sagrada Escritura Aparece E Todos os Doutores Místicos Dizem A primeira Grande Característica Da ação do demônio Ao tentar O homem É a de Esconder-se O demônio Se esconde Ao tentarmos E aqui A gente vê Na peça Do Shakespeare O muyado Sempre Realiza Sua ação Escondido Ele nunca Está na cena Da 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 Propriamente Da tentação Ele se esconde Atrás Nunca é uma ação Dele Não é muito difícil De entender O livro de estratégia Mais antigo Da história Dos homens Dizem que A primeira regra De estratégia É que O exército Inimigo Não saiba Nada De você E se puder Duvidar Da sua existência Melhor Diz Sun Tzu Ora É tudo O que o demônio Quer É que nós Digamos Não há demônio Claro Não há nada Mais demoníaco Do que isso Não há nada Mais Satânico Do que Esse racionalismo Moderno Que dá risada Oh Oh Demônio Claro Essas histórias Pobres Medievais Isso já é Um efeito Da ação Do demônio De esconder-se Segundo elemento É que O demônio Normalmente Primeiramente E de modo Habitual Atua De modo Indireto A ação Do demônio É De modo Habitual Indireta Sobre nós Aqui também Shakespeare Traduz isso Na peça De modo Magistral Como Iago Dispõe Todas as Coisas Em ordem As suas Intenções E ele Move os Outros Para suas Intenções Aqui Ou Ou Na luta De cássio Em chipre Com 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 o governador Como é que Chamava Esqueci Toda essa confusão Exterior É como É como Uma cortina De fumaça Para a ação Do demônio Essa Dificuldade Que a inteligência Tem De encontrar A ordem Esses elementos Estão Justamente Confusos Aqui Todo Subir Quando a água Escureceu Aí ele Se põe A pescar É Exatamente Essa Noção De uma Ação Indireta E dessa Cortina De fumaça Para que a inteligência Não consiga Perceber A ordem Da ação Dele Aqui O demônio Aproveita De todas as Circunstâncias Boas e Más Também Aqui É Iago É a figura Perfeita Do demônio Ele diz Isso Explicitamente Eu não Sou O que Eu sou Já essa Frase Ele está O personagem Está dizendo Que ele é A figura Do demônio Deus disse Eu sou Aquele Que sou Iago Diz Eu Eu não Sou Quem Eu sou Ah Pois é E Ele diz Quando ele Aconselha o Cássio A impedir A ajuda Da desdê Ele quer incitar O ciúme No hotel E ele Dá um conselho Bom Fundado na bondade De Cássio E fundado na bondade Da desdê E quando a gente Vê o coitado Do bobão De Cássio Não é bobão Coitado É a figura Mais nobre Da Mais equilibrada Da peça Mas ingênuo E que vai Sendo arrastado E levado Pela manipulação Do Iago Ele faz Esse grande Discurso Ele diz O que O que vocês Estão me olhando Não é Não dei Um conselho bom Não é A desdêmona Virtuosa Capaz de ajudá-lo E aí ele diz Eu posso Tirar o mal Do bem Terrível Terrível Essa palavra O demônio Conhece As nossas Inclinações O nosso Temperamento Conhece As nossas Inclinações As nossas Facilidades As nossas Dificuldades A ação Do demônio Direta Sobre nós Na tentação Vem sempre De fora Para dentro É sempre Como nós Vimos Primeiro Indireta Mas quando Ela é direta Ela começa Pelas sensações Pelos afetos Pelas paixões Pelas imaginações O demônio Se aproxima De nós O mais Exteriormente Possível Por exemplo O demônio Quer manipular Uma circunstância Em que ele Quer Exaltar Uma Má Companhia Ele Só Incita Um pouquinho A Euforia E você Fica eufórico Com esse amigo Que é uma Má Companhia Ou então Um livro Bom Que lhe cai Nas mãos E O demônio Faz com que a gente Tenha certa Repugnância Do livro Veja Um Formato Alguém que Convidou um parente Para assistir A missa E Essa pessoa Fui Fui Nossa Esse padre Parece nazista Pois é Sensações Desculpe Como assim Nazista Do que Do que Você está falando São sensações Impressões Confusas Não muito claras Empurra para cá Empurra para lá Vamos subir um lodo E de repente A pessoa Dá um passo atrás Sem razão Movida Pelas impressões Pelas sensações Quando O demônio Consegue Mover As nossas Paixões Nossos afetos Sensações Imaginações É quando ele faz Finalmente A solicitação Se é uma ação direta Do demônio Normalmente ele deixa Que as circunstâncias Nos ponham Diante de uma solicitação Que as nossas feridas Diante dos objetos Desordenados Nos atraiam E a gente mesmo Se joga Na solicitação Mas quando é o demônio mesmo Que vai atrás Ele primeiro Dispõe tudo E finalmente ele Atiza Uma das nossas potências Em geral As potências sensíveis E é nesse momento Quando O demônio Nosso Senhor Chamou o demônio O pai da mentira Primeiro porque Foi o primeiro Que mentiu Na história Da criação A primeira mentira Que foi dita Foi dita A Eva Não Não Jamais morreriais É que Deus sabe Que no dia Em que comendes Esse fruto E cairão Verão E sereis como Deuses O demônio Começa com uma Pergunta mentirosa Porque induz O demônio diz Por que Deus Lhes proibiu Comer de todas As árvores Do paraíso Mentira Ele não Não disse Explicitamente Uma mentira Mas a pergunta Supõe uma mentira Deus não proibiu Comer de todas As árvores Do paraíso Proibiu Desta árvore Já aqui Eva Tinha que ter dito Mas Não se dialoga Com a mentira Ponto Acabou Eva tinha que ter dado As costas E ido embora A honra de Deus Estava sendo Posta em dúvida E com uma mentira Pois é Eva Vai Aqui é o primeiro Diálogo Interreligioso É o Primeiro Mas É nesse momento Quando o demônio Move A solicitação Que ele começa Um processo De sedução Como pai Da mentira Em geral É sinal De uma tentação Que vem direto Do demônio Quando ela vem Muito raciocinada As vezes a pessoa Vem Padre Eu Eu pensei em fazer Tal e tal coisa Sim Não porque Isto Mais isto Mais isto Mais isto E você vê Toda uma retórica Torcida E uma volta Confusa Atrás Como é? Aqui a gente já sente Um pouquinho O cheiro De enxofre Nesses caminhos De sedução Que a inteligência Foi Enganada O demônio O demônio Quer Primeiro Alcançar O ato Deliberado O consentimento Se ele não consegue Isso O padre Possidente Também me dizia Outra coisa Que se o demônio Não consegue Pescar o que ele quer Com que ele pesque Pouca coisa Já Já está bem O fato de que Nós Nos enfrentemos Uma primeira vez Na tentação Já vai começar A nos acostumar Ao assunto Né? Quando quer Se passar Uma lei Iníqua Põe Volta Vai ser derrotado Mais ou menos Vai ser discutido O assunto É apresentado No Senado Tal Na Câmara É apresentado Vamos discutir Estamos discutindo A honra Da nossa mãe Não É só uma discussão Ah sim Que barbaridade Não é admissível Sequer a discussão O fato De que a gente Entre já Nessa luta É já Um Certo O demônio Já ganha Com isso Mas conseguindo O ato Deliberado Ele se propõe Buscar o hábito Que é O enraizamento Dessa Dessa disposição Interior De tal modo Que eu tenha Na minha alma Como uma segunda Natureza Marcada Pela tentação Pois é O vício Não é outra coisa Do que essa Disposição Essa Como um Calce De um rio Que quando chove A água Vai por ali Pois é Os vícios São Essas inclinações Que no momento Em que a gente Se dá na circunstância É por ali Que vão Os nossos hábitos E depois O demônio Vai atrás De encontrar Ataduras Circunstâncias Que impeçam A nossa saída Do vício Uma pessoa Que começou Caindo Num pecado Contra a pureza Termina Vivendo em concubinato E finalmente Ele não pode mais Abandonar Porque a outra pessoa Se ele abandonar Vai ficar sozinha Ela não tem E depois eu tenho Um conhecido Que se eu deixar Mas aí vai acontecer Uma rede De circunstâncias Que me deixam Perplexo Eu não posso Dar um passo atrás Porque eu tenho Isso, isso, isso Todas Em geral A ação do demônio Com os homens Chega Até aqui Até o vício Até essas ataduras Essas circunstâncias Que nos amarram Ao vício Mas Quando Algumas almas Se Se entregam De tal maneira Que a sua consciência Fica cauterizada O demônio O demônio Às vezes Propõe passos De uma gravidade Que já não é mais Humana A A pecados A nossa Natureza humana Tem uma certa proporção Até no pecado A pecados Que não são mais humanos O demônio começa A propor Passos De crueldade Por exemplo Que já não são mais humanos Ou Pecados contra a pureza Que já passam Da Do normal E quando A alma Vai respondendo Cauterizada Vai respondendo A esses passos O demônio começa É raro Até onde eu descrevi anteriormente É O que todos os homens Filhos de Adão Sofremos Mas Essas almas Cauterizadas Começam E que vão respondendo E que vão sendo levadas Começam A Sofrer o que os Teólogos E Chamam A infestação É uma ação Direta do demônio Ao redor Deles Que Corta Todos os laços Com os quais Eles podiam Se defender O demônio Vai isolando A pessoa De toda A ajuda Possível Ele vai fechando Todas as portas É É o que se chama A infestação E começa Chamam A obsessão Essa solicitação De uma entrega Definitiva Essa entrega Definitiva É O que Se chama A possessão Diabólica Que é Horror dos horrores Como matrimônio Da alma Com o demônio Isso aqui Está representado Na peça No momento Em que Otelo Jura Matar Desdêma E o Cássio O Iago Se ajoelha Do lado deles E eles Se entregam Mutuamente Num consentimento De união Definitiva Em ordem A matar A desdêma E o Cássio Se a gente Volta A ler Uma primeira Leitura Não aparece Mas se vocês Olharem com cuidado Toda a linguagem É uma linguagem Matrimonial Que une Otelo Ao Iago É realmente Uma imagem Dessa Caída Última Pois bem É A gente Conclui Esse horror Do que Do que É a tentação Com Uma pergunta Por que Deus permite A tentação? Deus podia Não permitir Podia Por que Deus permite A tentação? Em primeiro lugar A tentação Nós somos Suscetíveis A tentação Por efeito Dos nossos Pecados O pecado Abre a porta A que nós Sejamos tentados Por outro pecado E o pecado Dos nossos Pais A primeira Grande porta Das nossas Tentações Mas a tentação Em si Deus a permite Porque É possível Tirar um bem Dela Qual é o bem Possível Desse horror? O primeiro É o conhecimento Da própria fraqueza Muitas vezes Nós não conhecemos Que nós somos Capazes do mal Muitas vezes Nós nos admiramos Até que a gente É sacudido Por exemplo Não sei onde Uma tentação De impaciência Nós somos Todos Pacientíssimos E nós temos Uma caridade Extraordinária Até encontrar Alguém chato Nós somos O máximo Da virtude Até ser Tentados Na hora que a gente É tentado A gente diz Mentiros Eu não sabia Que eu era Tão frágil Esse conhecimento Da própria fragilidade É um bem Muito grande Santa Catarina De Sena Diz Que é o fundamento De toda a vida espiritual Depois É uma ocasião De lutar Contra As nossas feridas Escondidas Que não fosse A tentação Nós não saberíamos Que estava ali Está ali Mas é a tentação Que nos dá A ocasião Da luta Ora Essa ocasião Da luta Associada Com uma atitude De humildade E pedido De ajuda De Deus É o que nos faz Alcançar os méritos Toda a nossa vida espiritual Toda a nossa luta Todos os passos Que nós vamos dando São passos De enfrentar Essa Esse movimento De tentações De tal modo Que as tentações Terminam sendo O caminho normal Da nossa ascensão Na vida espiritual É a luta Contra a tentação A que nos faz Subir Na vida espiritual Por isso Nas catedrais Medievais Se colocavam As gárvulas Porque Elas ajudam Os demônios Ajudam a construir O templo de Deus Contra a sua vontade Claro Vejam bem Todas as gárvulas Estão Sempre do lado De fora Das catedrais Nunca dentro Mas do lado De fora Tal É interessante Em chá As gárvulas Que estão olhando Para o campo Estão assim Muito preocupadas E olhando Muito atentamente As que estão Olhando para a cidade Estão olhando Assim Bem distraídas Estão olhando Que na cidade Não tem muito trabalho De fazer No campo sim Mas Senhores Com esses elementos Nós vamos voltar Nas aulas Nas duas próximas aulas Sobre a peça Do hotel E tentar encontrar Esses elementos Todos Alguma pergunta Sim Sobre esse Eu sou Sagrada Escritura São Paulo Diz que Deus Não permite Que sejam Sentados Sim O que Deus O que Deus Permite Se a todos Esses passos Porque parece Que há Um grau De consentimento Para que tenha Uma solicitação Ou um grau O pecado O pecado está No consentimento Todo o processo Da tentação Em si Absolutamente Falando Não há pecado Uma coisa É sentir Outra coisa É consentir Uma coisa É ser tentado Outra coisa É aceitar Então A ofensa A Deus Está Quando Eu digo Tá bem Vamos lá Agora É possível Que haja Uma Um certo Pecado Quando eu Me exponho A tentação Quando eu De certo modo Deixo Se eu tenho Como trancar Minha porta E passar a chave E deixo aberto E eu sei Que tem ladrão Na região E me roubo Ah Você pediu Pois é É possível Que Hajam circunstâncias Que sejam Superiores Às nossas forças Por causa Da nossa imprudência De fugir Da tentação Mas diante Se eu fujo Da tentação E a tentação Me alcança Mesmo Eu fugindo dela Nunca ela é acima Das forças E se é acima Das nossas forças E nós Pedimos a Deus As forças Deus nos dá As forças Para o presente Pois é É possível Às vezes Almas É o que a gente chama Pecado de tédio Já nem sequer A solicitação É já Jogar-se Sem Com náuseas E se lançar Na resposta À tentação Quase sem ser Atraído É possível É possível A gente vê Descrições Desses românticos Baudelaire 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 fala Por exemplo Tem várias Flores do mal É um horror Uma pergunta Juliano Uma pergunta Padre Se o pecado Está no consentimento Entre os graus De tentação Eu posso Incluir a Aturbação Que Por definição Embaralha A razão A inteligência Até que ponto Existe Um consentimento No pecado Aturbao É verdade Que quanto maior A tentação Quanto mais Violenta A tentação Menor o grau De consentimento É verdade Mas A Aturbação Confusão E aturbação Que escurecem A razão Exigiriam de mim Não dar um passo Dar um passo Sem ver É já Uma imprudência Santo Inácio Dá esse conselho Em Em tempo De turbação Como é que é Padre Como é Uma frase Mas é A frase Turbação A palavra Que ele usa Exatamente Sim Em tempo De turbação Não se faz mudança Em tempo De desonação Eu acho Eu vou olhar Mas a ideia É clara É a mesma ideia Santo Inácio diz Quando a A razão Se escurece Não é o momento De tomar uma decisão Não sei O que eu faço Eu me caso Eu entro Para o seminário Eu entro Para a legião Estrangeira Ou eu vou Não Você está vendo Claro Não O contrário Então calma É primeiro Necessário Que baixe a poeira Antes de tomar Uma decisão Tomar uma decisão Na Na Fumaça Da turbação É um ato Imprudente Semano Parece Perfeitamente Acertado Que por imprudência Eu consinta De ofender A Deus Depende Do grau De Por exemplo Não é claro A ofensa Parece Sim Mas Vamos supor Que eu Tenha Uma Uma Circunstância Em que eu tenho Umas cordas E Estou Lembrando De um Caso De Uns Alpinistas Em que O sujeito Tinha umas cordas E ele precisava Cortar Uma das Cordas E ele não Sabia Se O colega Dele Dependia Dessa Corda Ou De outra Ele não Sabia Mas a Vida Dele Dependia De Ele Continuar E Num Momento Ele diz Vamos lá E ele Cortou A corda Que Estava Comigo Depois Se salvou Uma Coisinha Cultura Milagrosa Mas A intenção Dele Não Era Ele Queria Se Salvar Ele Estava No Problema Ele Correndo Risco De Vida Dele 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 Dele